Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, o seguinte, épocas de guerra, o inimigo agora é outro, declararam guerra contra a gente, então o que você faz? Quando você está num servidor muito forte, você tem que combinar com seus amigos, façam isso que vai funcionar, o clã não deixa vocês farmar, não deixa vocês fazerem nada, inclusive os caras aqui estavam até matando gente que estava farmando planta, olha que doideira, os caras pegaram o PK matando gente que estava farmando planta, vai vendo que loucura. Junta os seus amigos, não é para, ai, ai, eu sou bom, não, não importa o poder, porque esses caras aqui, eles fazem uma coisa que é até proibido, que eles tem uma conta out só para ficar farmando, por isso que tem muita gente, a gente descobriu, tem muita gente tomando ban, assim, do nada, porque está ficando muito tempo farmando, olha que loucura, a empresa não permite. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, em área do Bitium, vale oculto do Bitium, aqui no 4F não pega PK se matar, aqui ó, tem uma pedreira, é onde ficam os outs dos caras, no seu servidor também os caras devem ficar aí, ou nessa pedreira, é, o bom nessa pedreira, tá? Porque na outra você pode pegar PK. Então o que você vai fazer? Você vai se mover pra cá, vai se deslocar pra cá, ó, e vai matar os outs do cara, depois você teleporta, continua fazendo o que você está fazendo. Os caras já não deixam você jogar mesmo? Não, eu estou... Teleportando, estou gravando aqui para todo o Brasil, ó, território da Aliança Sleep Treasure, exclusivo autorizado, mantém a distância, ó, mantém a distância. Vamos juntar aqui, galera, então, já estou aqui na portinha já, tá bom? Teleporta é do Bitium, tá? Chegou, apavorou, vazou, beleza? Meu Deus, tá aí o rinho lá que é usado, tem oito pessoas no grupo, tem que chamar mais gente aí. Estou indo lá. Então, galera, o que vocês vão fazer no servidor de vocês, né? Forma um grupo de cinco pessoas, que seja, out geralmente é fraco, cara, né? Porque ou o cara upa o out, ou ele upa a conta principal dele. Como ele está upando a conta principal dele, ele vai deixar o out lá no level 40 e ficar farmando igual bot. Então, você chega, vai direto lá, mata e vaza. Vai fazendo isso por quê? Porque você quebra a economia dos caras. O dinheiro está nas pedreiras. O dinheiro está nas pedreiras, né? É lá que se farma Draco. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Ué, só tem quatro aqui? Cinco. É chegar, dar o ganho aqui e vazar, tá, galera? Porque a gente tem que upar um monte de coisa aqui também. Vamos perder tempo, não. Estou chegando. Demorando, que se chegar aqui já foi, hein? Tem cinco. Aproveita e deixa aquele likezão no vídeo. Vem jogar com a gente. O link do Discord está na descrição. Clauneca entrou. Clauneca adora uma treta, né? E vocês podem jogar com a gente, tá bom? Tá, tem aqui seis... Aí, seis. De nós. Teleporta, cara. Já foi quase na entrada. Fudeu, ó. O cara da Slip chegou. Corre, vamos lá. Vamos lá andar o gank. Agora ele vai avisar o clã dele. Vocês têm que fazer rápido, cara. Não pode demorar, tá, pessoal? Essas coisas vocês têm que chegar a fazer e acabou. Não pode demorar igual a gente demorou. Por quê? Chegou o cara do clã que domina aqui e agora eles já sabem que a gente vai dar o gank. Esses ganks têm que ser aleatórios, tá? E tem que... Vocês ficam fazendo de madrugada, durante o dia. É o tempo todo. O link farm vindo aqui? É, o tempo todo. Você pega e junta o teu grupo, vai lá e faz. Não precisa ser do Bananão. Não precisa ser do nosso clã. Não precisa ser do nosso servidor. Isso daí é por quê? Pegar uns caras... A não ser que a guilda seja de boa. A guilda que está dominando o território, né? Pegar uns caras desse aqui, cara. Que querem dominar o servidor e acabar com isso, ó. Ó, ó. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Olha lá, Sleep Farm. Só tem os clãs deles, ó. Ó, já tá aqui o... O cara que toma conta aqui já tá aqui, ó. Vai. Vai chegar. Vocês demoraram pra caralho. Aí você chega, ó. Mete o hostil aqui, ó. Eu esqueci de botar o hostil. E vai levando geral, ó. Vai levando geral, ó. Olha lá, Sleep Farm com PK. Ah, ô, que vergonha, hein, meu filho. Vai, pega geral. Pega geral. Ó. Mata os outs, galera. É matar os outs, né? Não perde tempo com os caras, não. Mata os outs dos caras, velho. Aqui mais um aqui. Tá falando aqui em violinha. É, pega os caras. Só com os outs dele. Pronto. Vai, a gente vai chegar, a gente vai chegar. Primeiro a gente tá fazendo o objetivo, cara. Qual que é o objetivo? Acabar com... Acabar com os outs deles, ó. Ó, vaza, 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 vaza. Bora, bora. Ó. Aí eu consigo dar evasão de emergência. Eu consegui. Consegui. O cara ainda me deu um... Ó. Um golpezinho, mas eu consegui. Pega aqui, ó. Ó, os caras nem me arrancaram vida, velho. Olha lá. Pronto, ó. Vocês acabaram com o quê? Com o farm dos caras. Ah, saíram correndo. É lógico, velho. É lógico. Que a gente saiu correndo. É o território dos caras, velho. Os caras juntaram a guilda deles toda. Agora chegou o resto. Agora chegou o resto. Então, galera. Nós somos BR, cara. Nós somos BR, cara. Vocês são BR. Não desistam do jogo por conta de uns caras desse. Não desistam do jogo por causa de uns caras desse. Tá? Não morri. Depois eu vou dar outra dica pra vocês. É que a gente tá gravando aqui também. Vou dar outra dica pra vocês. O que vocês podem fazer pra acabar com os caras desse, tá? Tá indo um monte de sleep farm aí, ó. Ah, morri. É. Tá vendo? Os caras vão ficar aí agora esperando aí. A gente pega e dá outro gank já já. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou.